No Imperial tem muito, muito, muito mais pra você Muito mais pra você Tem variedade e qualidade Tem delícias e tem preço baixo pra valer Pra valer No Imperial tem muito, muito, muito mais pra você Muito mais pra você Muitas ofertas pra levar comodidade Um lugar pra gente se encontrar Só falta você Imperial tem muito mais pra você Obrigado